Oi pessoal do Detalhe de Mulher, eu vim aqui hoje à noite, então vocês estão reparando aí que tem uma luz em mim, enfim, eu não sou muito profissional dos vídeos à noite, eu espero que o vídeo fique bom, mas eu só tive hoje pra gravar, é sexta-feira à noite, são 9 horas da noite, eu tô aqui sentada gravando pra vocês, então me perdoem pela luz, pelas sombras, enfim, vou ser uma profissional um dia, em breve talvez, quem sabe, mas enfim, o vídeo hoje é pra mostrar pra vocês como eu uso o meu Nodsealer, o Nodsealer, pra quem não viu o vídeo da lojinha do DM, é esse aqui, ele é um selante de nós, um selador, como é que eu uso? Então, desde que eu anunciei que eu trouxe produtos, algumas meninas que compraram e outras que estão interessadas, querem saber como é que se usa, né, então eu resolvi fazer o vídeo pra ser um pouco mais didático e eu acho que vai ajudar a todas vocês. Então, o primeiro passo é inverter a telinha da sua Full Lace e por isso que eu acho que é fundamental pra aplicar o Nodsealer ter um suporte, seja uma cabecinha de isopor igual normalmente eu tenho, seja um molde daqueles de plástico que também serve legal, assim, os dois são super bons. Por que que é importante? Pra que você tenha garantia de que o Nodsealer, ele penetre em toda a extensão da Lace. Então, tá aqui já a minha Full Lace, aquela nova que eu mostrei no último vídeo, eu nunca saí com ela na rua, então achei que seria uma boa oportunidade, já tinha que selar os fios mesmo, então achei que seria uma boa oportunidade sentar aqui e gravar pra vocês como é que se faz. Então, já tá aqui atrás, já tá invertido. A única coisa que a gente tem que fazer é inverter e vocês estão vendo ela molhadinha porque eu acabei de gravar um vídeo selando, aí eu não gostei da imagem, porque luz, né, como eu falei, eu tô testando uma câmera nova hoje também, então eu selei ela inteira no vídeo antigo e deletei. Então, esse vídeo, se estiver válido, ele tá assim, brilhando, porque na verdade ele ainda tá molhadinho. Eu acabei de gravar o vídeo, mas enfim, inverta, encaixe e aí você pega o seu Nodsealer. Se for a primeira vez que você tá aplicando o Nodsealer, é importante fazer o quê? Deixar secar de uma noite pra outra, na verdade de noite pra até de manhã, pra que fique bem sequinho, porque como ele é líquido, a hora que ele penetra, você vai ver que a lace fica úmida. E aí você só consegue realmente a eficácia do produto depois que ela estiver bem sequinha. Como eu falei, se for a primeira vez que tá aplicando, o legal é fazer o quê? Espirrar em toda a extensão dela, em toda mesmo, assim, toda aqui, a bordinha, essa parte, você vai espirrando. E o legal da cabecinha é isso, porque você tem uma visão mais apropriada. Ele não espirra muito aberto, ele é meio jato, né? Eu acho que também depende do aplicadorzinho, mas esse aqui meu, ele tá meio jato. Então, só pra vocês verem, eu vou aplicar de novo. Então, ó, ele vem aqui, aí ele começa a sair jato, tá vendo? Ele fica meio jato. Então, você vai espirrando nela inteira, se quiser fazer por etapas também, pra garantir que tudo seja molhado. E aí não esfrega, tá? Se você quiser dar só uma palpadinha pra aproveitar essa gotícula que ficou pra cima, mas o legal é ele ficar bem úmido mesmo. Porque o que que faz esse líquido? Ele cria uma película nos micro-nós que seguram os fios da sua full lace ou da sua front lace, pra que esses nós não se desfaçam. E quanto mais o seu nó tá preso, menos fios caem, mais tempo a sua full lace vai durar. Então, por isso que é um produto importante. Aplicou a primeira vez, deixa secar, tipo, faz nessa sexta-feira à noite, como eu. Amanhã de manhã, sabadão, ela já vai tá bem sequinha. Você vai espirrar novamente, só que aí você não precisa deixar esperar, tipo, seis, oito horas secar. Não precisa. Só deixa ela secar assim que tiver sequinha, ela já tá pronta pro uso. Isso mais uma vez, pra primeira vez que você for aplicar. A partir da segunda vez, que o nó já vai tá selado, depois de todas as lavagens, deixa a lace secar. Secou, a base tá bem sequinha, já chegou o momento de você aplicar o knot sealer. Então, pra garantir a eficácia do produto, todas as vezes que você lavar a sua full lace, você reaplica o knot sealer. Se você tiver uma full lace que não é nova, mas você tem vontade de aplicar, pra selar os fios, também pode. Ela vai ter uma eficácia um pouco menor do que numa full lace nova, por motivos óbvios, né? Os nós, muitos deles já vão tá meio condenados, vamos dizer assim, a cair. Então, ela não vai ter a mesma eficácia que uma full lace nova. Mas, aumenta a durabilidade mesmo assim, porque os nós que tiverem bem presinhos, você ainda vai conseguir aproveitar numa boa. Então, é isso, assim. É um vídeo bem demonstrativo. A ideia era só mostrar pra vocês, realmente, como eu faço pra aplicar. Lembrando que as instruções que eu mostrei aqui pra vocês são as mesmas instruções que a própria Walker Tape, que é a fabricante do knot sealer desta marca. Uma coisa que eu esqueci de falar, tem que agitar bem antes de usar. Ele tem um cheiro forte, isso é normal do produto. Depois que você aplicar e o selante secar, esse cheiro não vai ficar na sua full lace. É isso. Meu e-mail é detalhedemulher.com. Se você tiver interesse em comprar o knot sealer, outros produtos como adesivo, cola, enfim, tem uma porção de coisinhas na minha lojinha, me sigam no Facebook, se inscrevam aqui no canal, enfim, tem Instagram, tudo aquilo que vocês já sabem. É muito bacana ter vocês ao meu lado. Quero aproveitar pra agradecer. Tchau.